Flamengo e Universidade, olha o primeiro gol do Negão, Gabigol, chuleta, golaço, hoje tem gol de Gabigol, vamos lá Bruno Henrique, hoje Bruno Henrique estava demais hoje viu, Bruno Henrique jogou muito, jogou muito mesmo, hoje ele jogou, mas aí depois no segundo tempo rapaz, acabou a gasolina do homem, olha de novo o trio, olha o trio, olha que toque de bola, que lindo, que maravilha, isso é Flamengo Olha lá, mais um, dois gols de Gabigol, tá bom, Gabigol está jogando né, voltou a jogar, voltou a fazer uns golzinhos, a Universidade vacilou, a zaga do Flamengo, Santos já tomou dois gols Santos, goleiro Santos já tomou dois gols, ele deve ter ficado chateado e nervoso hein, Santos, se ele saísse mais rápido pegava essa bola, tadinho de Santos Olha lá, olha o lance, olha os homens vindo pra cima do Flamengo, olha os homens vindo pra cima do Flamengo, cheio de papel o estádio, os caras comemoram, mas aí Bruno Henrique novamente vem, passa pra Gabigol e Gabigol Esse trio, quando eles querem jogar bola galera, ninguém segura, se ele esconde, olha o passe de Arrascaíta, que bonito, olha o Bruno Henrique Bruno Henrique, já vem Gabigol passando, Gabigol olha, volta pra trás, será que estava impedido? Estava não Olha lá, que coisa linda, Bruno Henrique, Gabigol Vai tocar pra Gabigol Ele faz o dele, segundo gol de Gabigol Olha o terceiro gol do meu, olha que jogada ali, olha o menino do Lázaro, olha o menino do Lázaro, olha o menino do Lázaro Olha o menino do Lázaro, 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 olha o menino do Lázaro E aí vai dar muita ligueira para o Flamengo O cara está jogando demais E aí, nação, não deixa de se inscrever, inscreva-se nesse canal e ajude esse canal a crescer E vamos que vamos, Flamengo A cidade de Neymar, Vinícius Júnior e Paquetá